Múltipla tarde Santa Catarina pontualmente meio de meia dia vinte e três de setembro quarta-feira está no ar a versão SC do jogo aberto. Hoje é dia de Copa do Brasil temos catarinense El Figueira representando o nosso estado o jogo sete e meia da noite no estádio Orlando Scarpelli. Alô torcedor hein? O jogo é sete e meia da noite jogo de ida adversário é o Santos. Figueirense e Santos ficaram sete e meia da noite. Não perca o horário. Pois bem no Figueirense pensamento positivo sempre. Essa é a palavra chave dele. Hudson Coutinho. Nesse momento eu penso muito positivamente. Pra mim não tem espaço de pensar em derrota, pensar em mais uma troca de treinador. O clima é esse de positividade. Na primeira fala como treinador oficial do Figueirense, Hudson Coutinho mostrou convicção no próprio trabalho e deixou claro. Um novo Figueira vem aí. Com a bagagem de preparador físico já que foi a forma como começou a carreira, Hudson pretende colocar em campo um furacão forte. Acumulando o que foi deixado dos outros treinadores, mas com um fator preponderante. Esse modo de jogar muito forte, marcação é intensa, é uma imposição física também que a gente tem, que é importante nesse momento, né? Mas também por outro lado, no que a gente puder fazer a equipe jogar um pouco mais também é importante. E as imposições do comandante em relação a segurar informações já começaram na preparação do jogo de hoje contra o Santos pela Copa do Brasil. O treino foi fechado pra imprensa. O que Hudson deixou claro é que o Brasileirão é prioridade e alguns jogadores podem ser poupados. Carlos Roberto, já liberado pelo DM e Paulo Roberto, volante considerado titular, ficaram de fora da lista de relacionados. O foco realmente é o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil é importante, queremos vencer, queremos passar, mas o principal pra esse ano é o Campeonato Brasileiro. Com mistérios, força física e confiança. A partir de hoje à noite, o torcedor Alvinegro vai ter a oportunidade de ver um Figueirense com a cara de Hudson Voltinho. Um cara de certa forma simples, modesto, humilde, um cara companheiro, um cara amigo, um cara competente, trabalhador e com agora sim, com muito mais responsabilidade por ter essa nova função de treinador e do Figueirense. Toda só do mundo pra esse cara fantástico, Hudson Coutinho. Vamos dar uma olhada na escalação do Figueira? Se falou muito ontem, vai Figueira palpa? Será que Figueira vai poupar os jogadores? Será que não vai poupar o jogo aberto SC? Cláudio Anir Miranda já está aqui e a gente aposta nessa escalação. Com Alex Muralha, Bruno Alves, Thiago Heleno, os laterais Leandro Silva e Marquinhos Pedroso, o meio de campo com Dêner, Fabinho, João Vitor Iago e o ataque de Cleiton e Marcão. É o esquema 4-4-2, polivalente, que vem sendo utilizado pelo técnico Hudson Coutinho, com aquele losango meio de campo, se falou na possibilidade de poupar jogadores. Mas o jogo aberto SC acredita, beleza? O jogo aberto SC acredita que não haverá poupamento de atletas. Eu entendo o seguinte, que é no jogo a jogo, acho que Figueirense tem condições de fazer uma boa partida hoje, aniversário dificílimo, dois jogos muito difíceis de Figueirense na sequência, você pensando em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Pega duas equipes que estão jogando muito. Quem viu Corinthians e Santos no final de semana, sabe o que estou falando. Então, o Santos jogou bem, mas o Corinthians tem jogado muito. E aí o que acontece? Esse jogo de Figueirense é muito importante. Pra pretensão do Lúcio Coutinho, eu digo também que é importante pelo seguinte, o que se espera que Figueirense consiga apresentar um bom futebol? Bom futebol. O que apresentou no Beira Rio, já convenceu a permanência do Lúcio Coutinho, a diretoria do Figueirense acertou, eu falei sobre isso lá no início, quando o René Simões saiu, aliás, antes do René chegar, só tinham dois senadores que poderiam naquele momento assumir o Figueirense que sair do René, Hudson Coutinho ou Vinícius Soutor. E o Lúcio Coutinho tá confirmado. E aí você pega a escalação, é o melhor que o Hudson tem pra colocar hoje no gramado. Vai ser esse o time do Figueirense? Não tenho tanta certeza assim, mas tomara que sim, é um time que pode fazer frente a boa equipe do Santos. Aliás, o Santos tem jogado muito futebol, mas fora de casa, esse mesmo Santos tem se complicado. Que o Figueirense consiga tirar proveito disso e que o escapele possa ser o fator pressão, o que há muito tempo não vem acontecendo. Pois é, meio dia 35, a gente vai pra uma rápida parada e depois de ter vala, a gente segue falando mais sobre o Figueira e jogar na Copa do Brasil e tem mais, ó. As chances não estão faltando pro Joinville, pode perguntar pro Marcelinho Paraíba. Tem aparecido muitas oportunidades, eu tô muito satisfeito com as oportunidades que vêm aparecendo pra mim. Mudou assim a nossa alegria dentro do grupo, mudou, a nossa autoestima subiu bastante, a nossa confiança voltou. A gente sabe que com esse calendário não, praticamente impossível repetir todos os jogadores. Voltamos com o jogo aberto, SC, meio dia 38, polivalente. Figueira e Santos estiveram frente a frente na Copa do Brasil de 1997, o nosso capitão em camisa 10, Sandro Ventura, estava lá, se lembra do jogo ou não? Lembro sim, lembro sim. Eu fiz o jogo tanto de Floripa como o jogo da volta. Diz que o Figueirense, diz não, eu lembro, né? Diz eu, o Figueirense jogou bem a primeira partida lá, eu acompanhei pelo rádio, ouvindo Vossa Senhoria. Figueirense jogou muito bem a primeira partida, mas o Figueirense tinha um sério problema, que era a questão de da síndrome vira-lato. É, né? Não acreditar, de achar que era muito inferior. Aquela época também tomava porrada pra Brasil de piloto, da juventude, de Caxias, Jesus amado, é um barbaridade. E assim, isso é muito cultuado, viu? Ainda hoje é cultuado, até porque quando você vê hoje a mídia nacional, falando sobre Copa do Brasil, fala o seguinte, olha o confronto de mineiros, paulistas, não, de mineiros estão fora, né? De paulistas, cariocas e gaúchos. Como Santa Catarina não tivesse ninguém representando, ninguém representando o futebol catarinense nesse momento. Logicamente, de todos, talvez o Figueirense, eu acho até que o Vasco, é, é que tem menor possibilidade de passar, mas o Figueirense também tem pouca possibilidade, porque foi adversário difícil, mas não pode ficar nessa de já ganhou, o já ganhou do Atlético Mineiro não funcionou. Exatamente. De repente, pode acontecer com o Figueirense. É complicado, difícil, sabemos isso. O Santos é uma belíssima equipe, teve a recuperação do Santos no comando do Donival Júnior, que o Donival fez com o Santos, foi algo impressionante. O Santos hoje joga muito diferente daquilo, foi o Santos de início brasileiro, mas mesmo assim, o Figueirense, no jogo, tem condições de apresentar um bom futebol e, quem sabe, surpreender a equipe do Santos. E tem agora esse cara aí, Hudson Coutinho, que onde fez um trabalho com portões fechados no estádio Orlando Scartelli, essas são apenas as imagens do aquecimento, mas o Hudson tá usando dessa arma, obviamente, pra complicar ao máximo a vida do técnico Dorival Júnior. O Hudson já demonstrou sua capacidade, sua qualidade, que não pode acontecer a cobrança de em cima, tem dois jogos muito difíceis, tem dois jogos muito difíceis, contra Corinthians e Santos. A cobrança tem que ser com relação ao padrão de futebol do Figueirense. Exatamente. O Figueirense passa a ter um padrão de jogo, o Figueirense volta a ter um padrão, aquilo que perdeu com o René Simões, se isso acontecer, passa a ser muito interessante. Eu vejo naquela escalação que foi colocada, a possibilidade de escalação do Figueirense, foi o melhor que o Hudson tem na mão no momento, né? Uma escalação coerente com aquilo que temos visto, com relação ao futebol apresentado pelo Figueirense. Então, isso é coerência, isso passa a ser trabalho e o Hudson Coutinho tem muita confiança na sua capacidade e na sua qualidade. Qual é a cobrança que vai ter em cima do Hudson Coutinho? Padrão de jogo e manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro. Figueirense tem essa condição, tem essa possibilidade. E tomara que passe a contar com a sorte também de não ter tanto erro de arbitragem. Porque o Figueirense, nesse ponto, contou com azar. Figueirense foi prejudicado por erro de arbitragem. Olha só, o Hudson Coutinho falou ontem na coletiva, Claudio, a possibilidade de poupar jogadores. Nós, particularmente, achamos que não é o que deve ser feito, seja, inclusive eu falo isso aqui na segunda-feira. Sim, jogo a jogo. É, o jogo a jogo, vive um dia de cada vez. Quando é que você vai poupar jogadores? Aqui, ó, tá com você que é alto, tá com problema? Então, tira ele do treino. Até porque, assim, lesão, por risco, por trauma, é o risco que se corre em qualquer parte. Até no treinamento. Claro, então, assim, ó, tira ele do treino, né? Deixa ele um pouquinho fora do treino, já sabe o que tem que fazer, né? É, deixa o jogador, é ficar um pouco mais tranquilo com relação ao treinamento e vai pro jogo. Eu acho que o Figueirense hoje, no jogo a jogo, tem condição, sim, de enfrentar uma Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. É de gastante? Claro que é. Nós sabemos disso. Mas esse é o momento de o Figueirense já aproveitar a possibilidade de buscar uma classificação. Figueirense tomar semifinal seria muito interessante. Figueirense já foi finalista de Copa do Brasil naquele jogo fatídico com o Fluminense no escarpelo. Muito bem. Tem lá? Ah, não, a gente segue falando mais um pouquinho do Figueira, então. Tá, daqui a pouco tem uma entrevista do Ricardo Oliveira, que é um dos caras, se não mais perigoso, um dos mais perigosos desse elenco santista, um cara extremamente técnico. Simplesmente afilhado do Campeonato Brasileiro. Extremamente técnico na entrada da área, então o Figueirense tem que ter muito cuidado com ele e outras feras do Santos. O Lucas, por exemplo. Lucas Lima é um jogador excepcionável, é um cara que todos nós conhecemos e sabemos da sua capacidade. Jogador de seleção brasileira. Vai ter que ter uma marcação especial pra cima do Lucas Lima, não ganha aquela marcação homem a homem, o cara vai no banheiro, o outro vai junto. Mas não pode dar espaço pro Lucas Lima. Se der espaço complica. Assim como o Santos sabe que não pode dar espaço pro Cleitinho. Se der espaço, isso complica. O Cleiton, cada vez que pega na bola, ou ele faz uma jogada perigosa com relação a oportunidade de gol, ou ele faz um belíssimo lançamento, como aconteceu em Porto Alegre contra o Internacional. Vamos então ouvir o que que o Ricardo Oliveira, artilheiro do Campeonato Brasileiro, falou na última coletiva dele, lá em Santos ainda, no CT Rei Pelé. A pergunta é o seguinte pra você, Ricardo. Figueirense na zona e rebaixamento da Copa do Brasil é uma coisa eliminando o Campeonato Brasileiro, e na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Qual o Figueira que cê espera encontrar hoje, hein? Tudo depende muito de, pra nós, principalmente pra eles, de como vai ser esse primeiro jogo, se a gente conseguir um bom resultado, conseguir fazer gols fora de casa, é importante. Temos que também jogar com esse regulamento e entender que é importante, mas não vamos pra lá achando que vai ser um jogo fácil, porque nós sabemos que não será um jogo fácil. Pra eles é uma oportunidade muito grande também, dentro de uma outra competição, e que pode representar muito dentro do ano pra eles. Então, sabemos de toda dificuldade que nós vamos enfrentá-la. O discurso polivalente é de cautela, é de respeito ao Figueirense, porque eles já sabem. Copa do Brasil é uma coisa, Campeonato Brasileiro é outra, é completamente diferente. Por que que é tão diferente você jogar uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro, hein, Claudinho? O Brasileiro é regularidade, já falamos várias vezes sobre isso aqui, a questão da regularidade que se espera no Campeonato Brasileiro. Você pode tropeçar alguns momentos, vai ter altos, baixos, mas tem que manter uma regularidade pra chegar lá no final do Campeonato e conquistar a classificação. A Copa do Brasil é tiro curto, eliminatório. Por exemplo, se os Figueirenses conseguiram um bom placar aqui, que vai ser difícil, vai ser complicado, vai levar pra Caimbu uma obrigação pro Santos. Então, essa obrigação pode interferir na classificação do Figueirense para uma próxima fase. Essa é a grande diferença. A questão de regularidade e aposta de um jogo na Copa do Brasil. O jogo em casa pro Figueirense pode ser o jogo que guia a classificação ao Veneno. Rapaziada, interagindo conosco via Twitter, usando a hashtag PalpiteJogoAbertoSC. O Xande Ferreira fala o seguinte, Figueira tem que ir com força total hoje. Prefiro vê-lo lutando por um título do que ver sempre lutando para não cair. É aquela história polivalente, um jogo de cada vez. Sim, é jogo a jogo. Vamos pro jogo da Copa do Brasil e na sequência se pensa no Corinthians. Volta a se pensar na Copa do Brasil e tem depois o Campeonato Brasileiro. É dificuldade, é pedreira, mas o Figueirense fez por isso. O Figueirense está levando uma boa grande da Copa do Brasil e o Figueirense está querendo algo mais no cenário nacional. Quem sabe passe por aí. Gabriel Raposo dá o palpite dele aqui no Twitter dizendo 2 a 0 Figueira. Pois bem, lembrando que a transmissão da banda FM polivalente começa às 7 horas da noite através dos aplicativos e também da internet para quem usa o browser, para quem usa o computador. A partir das 6h30 o esquenta já junto com o Leo Marques na programação da banda e a partir das 7 aplicativos e internet. E aí na sequência às 8h explode em 96.1 contando sempre com uma grande audiência, a participação do torcedor, a expectativa de um grande jogo, a interatividade contra ação que só tem no futebol da banda. Vamos agora falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Já já a gente falta a falar dos nossos times da Série A do Brasileirão. Inclusive daqui a pouco a média de público dos catarinenses na Série A. Olha lá, Atlético Inês e Criciúma, o mu nosso cinegrafista, esse jogo é atrasado, 23ª rodada. Ele olhou para o placar e disse que meu Deus do céu, ele não acreditou quando viu que Atlético Inês e Criciúma empataram. Ele não acreditou por mais um empate do Criciúma, Cláudio de Miranda. Nós temos imagens desse jogo, a gente vai mostrando que foi o 0 Atlético Inês, 0 Criciúma. Eu quero a sua análise polivalente. Com o Atlético muito melhor, com o William Rocha sendo o principal jogador da equipe do Criciúma. Jogou muito ontem, inclusive tirou uma bola, que ela tinha o caminho do gol. Teve um pênalti não marcado para o time do Criciúma, mas também o Criciúma já foi favorecido nessa mesma Série B. Mais um empate do Criciúma, mais um jogo ruim do Criciúma, onde o Luiz mais uma vez apareceu. O que acontece nesse time do Criciúma? Como eu já falei, é time para não cair, mas também não vai subir. E é um time que taticamente é todo atrapalhado, desadjeitado. Essa é a bola do William Rocha. Você vê que ela tinha o caminho do gol, o Luiz já estava caindo e o William Rocha acabou tirando. No segundo tempo, com as alterações feitas no Criciúma, o Atlético cresceu muito mais, jogou muito mais. E teve a oportunidade, inclusive, teve um gol onde foi ali, esse aí, milimetricamente a questão do impedimento. O Atlético Inês marcou o gol, bandeira corretamente, questão milimétrica. Um passo acabou atrapalhando o time do Atlético para chegar à vitória. Esse é o lance em que o time do Criciúma, merecidamente, ficou com um empate em 0x0, porque seria injusto. Aqui, olha, mas olha aqui, foi o bico da chuteira. O cara do Atlético estava no impedimento. O Criciúma jogou muito pouco. Claudio Mique, e a gente dando uma olhada nos jogos do Petkovic na Série B do Campeonato Brasileiro, são 20 partidas na Série B, só na Série B, tá? Que é considerado ali a Copa do Brasil. São 11 empates, 5 vitórias e 4 derrotas. É muito empate, né? O time tem jogado muito mal, mas muito mal o time do Criciúma. O time é assim, você olha desordenado dentro do gramado. Um time que vai todo para um lado, deixa o espaço do outro lado totalmente vazio. Eu, particularmente, já havia falado sobre isso, e aí eu fico à vontade para falar, porque quando o Criciúma estava vencendo, lembra que os jogos do Criciúma conseguia virar? Eu dizia o seguinte, olha, não estou gostando do Criciúma. É verdade, é verdade. Criciúma tem vencido, mas não tem apresentado nada com relação à tática e técnica. E é esse Criciúma que nós temos visto. Eu acho que é muito cedo para dizer que Petkovic é um bom treinador no futebol brasileiro. Está longe disso aí. Pois bem, vamos dar uma olhadinha então na classificação da Série B. Vamos ver, juntos com o Polivalente. Olha lá, a classificação da Série B está assim, Claudio. Temos o Botafogo, 55 pontos. Rapaz, é louco, o Botafogo, sem só... Não, o Macaé, né? Foi para o Botafogo, aquele gol. Que coisa, eu não vou nem falar sobre isso. Que coisa horrorosa. Ah, não viu ainda? Dá uma pesquisada no YouTube aí. Jesus amado, que gol, que goleiro. Aquele goleiro deve ter comprado assinado o Botafogo, não é possível? Por 10 anos. Pai Sandu está na segunda posição. Depois nós temos o Vitória e o Bahia, fechando o G4. Muda alguma coisa além disso ali, Claudio? O G4, você acha que tem... Ah, não, o G4 não está fechado, não. Não? Aqui, ó, Botafogo, tudo bem. Agora a briga está intensa, meu amigo. As equipes estão pegando muito. E até o Náutico tem condições de chegar. Sampaio Corrêa está muito forte. O G4 não está fechado, não. Eu acho que a dupla da Bahia não sobe. O G1 sobe. A dupla... Ah, tá, entendi. O conjunto talvez não sobe. Estamos torcendo para o Náutico de Gilmar Dalpozo, né? Muito, muito. Somos simbú desde criancinhos. Sim. Pois bem, viramos a faixa. Vamos à décima segunda posição. É o Criciúma, manteve-se na décima segunda posição. Absolutamente delicada. São dez pontos de distância para o G4. Mas não chega. O Criciúma não chega. E também não cai. Z4, Claudio Ninho. Olha lá, temos o Ceará Boa Esporte, ABC e Mogi. A grande recuperação do Ceará chama atenção. O Ceará pode até fugir da zona de rebaixamento. O Ceará viu uma condição muito ruim na Série B do Campeonato Brasileiro. Esperamos que o Ceará consiga fugir pelo que vem fazendo nos últimos jogos. Até porque o que representa o Ceará para o futebol brasileiro, a torcida que tem. Mas essa história assim, eu tenho uma bronca disso para dizer o porquê. Eu tenho ouvido todo dia isso. Todo dia. Não, porque esse não é um verdadeiro campeonato brasileiro. Eu ouvi isso hoje da manhã. Porque não tem um clube do Nordeste. Porque não tem um clube do Pará. Aqui. Ah, porque tem quatro catarinenses e não é brasileiro. Se não tivesse quatro, seria. Não, é campeonato brasileiro. Agora, senhor. Assim, você tem que dizer que o futebol catarinense teve capacidade para chegar lá. Se vai, não adianta eu esperar o País Sanduí, eu esperar o Bahia e ficar também no bate-volta a mesma coisa. Até porque no ano passado tem uma historinha mais ou menos, é o seguinte, sem citar os personagens. Aí era rodada final, time podendo subir, chega um, cutuca no outro assim, vem cá. Eu acho que ele ia para a Vagina, eu vim para a Floripa no ano que vem. Dá uma mão para nós aí, professor. Mas isso acontece, isso faz parte, isso faz parte. Rapaz, eu quero vir para a Floripa, não tem dúvida. Pois bem, vamos dar uma olhadinha agora no Joinville, falar sobre o Jeque, que tem a melhor média de público dos catarinenses na Série A. Mas isso é assunto para daqui a pouco, porque Marcelinho Paraíba entende o seguinte, nas falas dele, o que a gente tira como conclusão é, precisa de mais capricho, Jeque. As chances não estão faltando para o Joinville. Pode perguntar para o Marcelinho Paraíba. É, eu tenho aparecido muitas oportunidades, eu estou muito satisfeito com as oportunidades que vêm aparecendo para mim, né? Eu estou jogando em uma função diferente. Com o PC Guzmão, Marcelinho tem atuado como centroavante. Então, se ele está dizendo que o time está criando, pode confiar. E os números confirmam. Nos últimos sete jogos, a média de finalizações é de quase dez por partida. Se o que falta é treinar precisão, o tricolor volta a ter uma semana cheia para recuperação e trabalho, depois de uma maratona de cinquenta dias com jogos no meio e fim de semana. No momento em que o Jeque assume a lanterna da competição e tem o vice-líder atlético mineiro pela frente, é o jogo contra o próprio Galo, no primeiro turno, lá em junho, que serve de inspiração para seguir em frente. Na ocasião, o tricolor saiu de Minas Gerais derrotado por 1 a 0, mas igualou as forças com o dono da casa. O jogo lá muito podia estar pensando que a gente ia lá para Minas, ia tomar um sacode de 3-4, e foi um jogo equilibrado, tivemos chance de empatar, até mesmo de ganhar, né? Infelizmente a bola não entrou, então isso aí serve de motivação, estamos jogando em casa, ou como eu falei, e volto a repetir, o apoio da torcida vai ser fundamental. Olha, e de apoio da torcida não dá para reclamar, quer ver? Vamos uma olhadinha na média de público dos times catarinenses na Série A, só considerando o time de Santa Catarina. Pois bem, média de público é essa polivalente. Joinville lidera disparado contando o jogo a menos, hein? Teve portões fechados, assim considera o Fute Stats, que foi quem fez a estatística. Jeque na primeira posição, 10.056 pagantes por jogo, ou torcedores. Havaí com 8.337 torcedores por partida, Chapecoense tem 7.982, e o Figueira tem 7.595. Tem mais, vamos dar uma olhadinha nos maiores públicos de cada um dos times. Olha lá, Jeque Zero Flamengo 1 foi o maior público de Santa Catarina nessa Série A, 15.731. Chapecoense, Grame 1 a 0, foi o maior público na Arena Condá, quase 14.000. Havaí e Flamengo, 2 a 1, quase 12.000. E no Scarpelli tivemos Figueira e Vasco, 11 da manhã, estreia do Figueira no Scarpelli, na Série A do Brasileirão, 11.000. E os menores públicos dos catarinenses na Série A, a gente vê na sequência. Jeque Chapecoense foi o menor público na Arena, 7.387. Na ressacada, o menor público foi em Havaí e Goiás, 4.810. Chapecoense e Vato teve 4.350, praticamente. Figueira e Joinville, no Scarpelli, o menor público, 3.891. Cláudio Ninho e Miranda, o que te chama a atenção nesses números, do lado positivo e do lado negativo? Deixa eu falar do lado positivo. O menor público de Joinville é quase a média de público do Figueirense. Exatamente. Então você vê, o torcedor joinville tem participado muito. O menor público do Joinville no jogo do Joinville é quase a média de público do Figueirense. Então por tudo isso você considera que realmente o torcedor do Joinville tem marcado presença. Então o Joinville jamais abandonou o seu clube. E se o Joinville está nessa condição, não é pelo seu torcedor. Aí, torcida ganha jogo, não, não ganha. Ela participa, ela faz caldeirão, é interessante, mas não ganha jogo. E isso mostra o Joinville hoje na lanterna do campeonato. Se depender só dessa torcida aí, dessa torcida apaixonada, dessa torcida que vai pro jogo, que empurra o Joinville, o Joinville estaria numa zona muito confortável dentro do campeonato brasileiro. Infelizmente não é isso. Depende também da qualidade dos seus jogadores, do trabalho feito pela comissão técnica e a inteligência da sua diretoria. Acho que tem que ter que rolar no começo do campeonato, na demissão do soltrador. E tem um detalhe, hein? A gente considera ali o Joinville como líder, tendo aqui a pulsante arena Joinville lotada, lidera com folga com o jogo a menos, portões fechados, Florent. É impressionante realmente a participação do Jeque. Não, o torcedor Joinville marcou presença sempre. Se o torcedor do Joinville é o que mais deve entre os catarinenses do brasileiro, o torcedor do Havaí poderia estar participando um pouco mais pela campanha que faz o Havaí, da própria Chapecoense, pelo que fez no turno do campeonato. O torcedor Joinville não deve nada. Aliás, quem está devendo, aí sim, quem está devendo é o time do Joinville para o seu torcedor. E você, ainda falando na questão da torcida e time, você acha que nessa combinação da torcida que está jogando junto, que agora vai vir só carne de pescoço daqui para frente e vai estar cada vez mais cheia a arena, não tem dúvida disso. Porque os jogos passam a ser extremamente decisivos até que matematicamente o Joinville não tenha mais chances. Mas você acha ainda numa recuperação do Joinville, pelo menos para entrar no rebolo e dar aquela sobrevida? Não acredito. Já falei sobre isso aqui, não acredito. Desde aquela... aí assim, eu não estou falando agora, não. Eu falo desde a época que o Joinville conseguiu uma excelente campanha do PC Guzmão. Acho que o trabalho dele está sendo muito bem feito, os jogadores têm feito de tudo, o torcedor faz seu papel, mas a campanha do Joinville ali, naquele meio com a Dilson Batista, complicou demais a vida do jeito. É, assim, o Joinville, vou te falar, inclusive, decepcionou demais na campanha que faz na Série A, pelo que apresentou no Campeonato Catarinense, pela manutenção do elenco do Campeonato Catarinense, pela manutenção do elenco da Série B para esse ano, foi um time planejado junto com a Emerson Maria e acabou, de uma certa forma, se assustando com a Série A, a impressão que deu foi essa. A campanha de clube de futebol tem muito de vestiário, uma grande arrancada tem muito de vestiário, e o PC conseguiu arrumar o vestiário, está todo desorganizado com a Dilson Batista. A desorganização do vestiário com a Dilson Batista foi um dos principais problemas, tanto que vários jogadores que sequer se pensavam em colocar no time principal do Joinville, aparecem agora jogando muito bem pelo time do Jack. O vestiário pesa demais, e por isso é que talvez o Figueirense tenha realmente optado pela manutenção do Hudson Coutinho, pela questão de vestiário, o que vai acontecer dentro dele na sequência do Campeonato Brasileiro. Meio dia 56, o jogo aberto, SC vai para uma rápida parada, depois do intervalo tem Havaí, tem Chapecoense, tem muito mais sobre o futebol só de Santa Catarina. A Cláudia me lembra para contar a história do Barra, hein? Fernando Gil foi demitido de lá já há algum tempo, com três vitórias, um empate. Miguelasso, hein? Mas olha só. No último jogo, com ausência de Nino Paraíba, Everton atuou na lateral direita. Mas para a próxima partida, contra o Grêmio, o Nino está voltando. Se pintar uma oportunidade para mim, tomara que seja na frente, que é onde eu gosto de jogar. Sabemos que a competição sul-americana é muita guerrida, os jogadores às vezes são provocativos. Isso é jogo aberto, SC. Pessoal está interagindo conosco, convidem as redes sociais, usando a hashtag palpite jogo aberto, SC. Vamos dar uma olhadinha que o pessoal está falando. Palpite, Cláudio Anir do Simon é 2 a 0, Figueira. Que pô, cara, espetacular seria, hein, Cláudio Anir? Que bom, se isso possa, se isso aconteça, realmente. Hoje ficou complicado a frase. Quer uma água aí? É que a frase do meio de cabeça vai dar, hein? Tomara que aconteça isso, está pensando o nosso internauta. Resumiu para o Pláforo Duarte. Luiz dos Anjos Santos, vamos Figueira, patrolar o peixe. Patrolar é difícil, hein? É, né? É difícil. Santos é um belo time de futebol, mas Figueirense tem condições de vencer. A ponte fez isso, mas o Figueirense não pode fazer. Manuel Neto, 2 a 0. Gol de Cleiton e Marcão, de letra, no último minuto do jogo. Marcão de letra de novo, hein? De novo, hein? Espetáculo. Rodrigo Nunes, 2 a 0. Figueira, Vanessa Renan. Figueira, 3 a 0. Força Figueira, Johnny Garcia. Queria aproveitar para dizer que a diretoria do Figueira fez sacanagem semana, pois anunciaram preço dos ingressos para Figueira e Corinthians por 60 reais. E ontem, do nada, jogaram preço para 100 pila. Não tinha nenhuma necessidade disso, Claudio Nunes. É, aí contar com a participação do torcedor, no momento que a gente está do mês, na crise financeira que está acontecendo, com 100 reais de ingressos é muito difícil. Aí não dá para cobrar a torcida, não. Vamos falar agora da Chapecoense, que joga amanhã no Paraguai, Copa Sul-Americana. O atacante Túlio vai responder para a gente o seguinte, Túlio, mas presta atenção na minha pergunta, tá? No que eu te perguntar, tu responde. No rodízio, como é que vai funcionar? A gente sabe que com esse calendário é praticamente impossível repetir todos os jogadores. Então, esse rodízio se torna fundamental e sabemos que a competição sul-americana é muita guerrida, os jogadores às vezes são provocativos e nós vamos ter que ir com a cabeça tranquila, não entrar no jogo deles, nos concentrar no nosso futebol e temos que ir preparados para uma batalha, porque creio que vai ser algo desse tipo lá. É o Túlio, atacante Aloha, é metade Pato, metade Gabriel Medina. É a cara dos dois, é a mistura dos dois, Cláudio Miranda, mas eu não queria ter comentário a respeito disso, mas quer mostrar ali de novo? O rapaz? Não é parecido com o Medina, Cláudio? Muito parecido com o Medina. Alô, Pardal, é sétimo colocado Medina no Mundial, é isso? É, é. É sétimo colocado Medina, o Mineirinho que mora aqui em Floripa é segundo, né? Na frente é o Mike Finney, né? É o Mike Finney, né? É isso aí. É, o Mike é o primeiro, aquele que foi atacado pelo Tubarão. Pois bem, o assunto nessa surfe aqui, vamos de Chapecoense, amanhã a Copa Sul-Americana, Pauli Valente, e aí? Chapecoense jogou a toalha, logicamente, faz, show com o Libertá, mas pra mim jogou a toalha, foi de ônibus ao Paraguai, vai com a equipe reserva, a Chapecoense, mesclado com alguns garotos, vamos ver o que pode acontecer. Aposto muito pouco na Chapecoense, Chapecoense pensa só no brasileiro, quer fugir da zona de rebaixamento. Lembrando, pra mim a diretoria Chapecoense contratou o técnico errado. Vamos agora falar de Havaí, e vem cá em estraga, aquele clima tenso, aquele clima pesado, já foi embora da ressacada? Acho que é pra gente se distanciar o mais rápido possível dali, porque é muito perigoso. O Everton Silva, relaxa um pouco, amigo. Tá certo que a rodada poderia ter ajudado mais, e o Havaí poderia estar mais longe da zona de rebaixamento. Mas já são três vitórias seguidas, e o vestiário tá mais leve, né? Mudou assim a nossa alegria dentro do grupo, mudou, a nossa autoestima subiu bastante, a nossa confiança voltou. Então agora é só manter. Mas será que Everton Silva se mantém no time titular? No último jogo, com a ausência de Nino Paraíba, Everton atuou na lateral direita. Mas pra próxima partida contra o Grêmio, o Nino tá voltando. O Nino voltando, eu acredito que se pintar uma oportunidade pra mim, tomara que seja na frente, que é onde eu gosto de jogar. É, deu pra ver que ele quer uma vaguinha de qualquer jeito. E se o professor ainda não se convenceu disso, Everton Silva tem mais um argumento. As partidas que eu consegui jogar, a equipe venceu. Então isso demonstra que, além de tudo, eu sou um cara que eu sou pé quente. É isso aí, Everton Silva. Vai de boa, o Havaí embalou três vitórias consecutivas, Claudiani, e vem aí o Grêmio. É motivo pra estar preocupado? A preocupação deve existir porque o Havaí ainda não fugiu daquela condição de estar próximo ao sorteio de rebaixamento. Conseguiu três grandes resultados. Pega um Grêmio que tem também a Copa do Brasil no meio de semana. Isso é bom pra equipe do Havaí. Esse Havaí, que vive um bom momento, é o melhor catarinense classificado dentro do Brasileiro da Série A, mas tem que estar sempre com o alerta ligado. Jogo difícil contra o Grêmio, jogando fora de casa, o Grêmio é uma forte equipe do futebol brasileiro, tem jogado muito, independente se tem Copa do Brasil ou não. Se vai estar cansado, é problema do Grêmio. Agora, Everton Silva, ele tem razão. Ele apareceu muito bem. Eu acho que aí, o Gilson Kleiner, que tem demonstrado algumas situações, que o Sucana começou a demonstrar o seguinte, que mesmo não tendo alguns jogadores, ele está conseguindo armar o Havaí bem. Jesus. Havaí muito o que ressaltar. A jogada ensaiada apareceu entre os clubes do futebol catarinense. Ela apareceu com o Gilson Kleiner fazendo a jogada, com a Brasileira do Marquinhos e aparecendo do Adnetto. Então, os próximos jogos do Havaí são difíceis, são complicados. Pega o Grêmio fora de casa, pega o Vasco às 11 da manhã, vem domingo na ressacada, e joga fora contra o Sport, que agora tem Falcão como técnico. O Havaí tem plenas condições de, fazendo o dever de casa, ficar muito tranquilo nesse campeonato brasileiro. E se conseguir roubar pontos fora, é mais interessante ainda, o jogo com o Grêmio é muito interessante, importante e difícil. Estaremos lá em Porto Alegre, rapidinho, a história do Fernando Gil é o seguinte, foi demitido do Barra, com três vitórias, um empate, o time estava bem, aí quem assumiu o time em lugar dele? Superintendente do clube. Aqui se faz, aqui se paga. Vai dançar isso, tudo entendendo, pode ter certeza. 1 e 5, o jogador da Sede de hoje fica pra que a gente volta amanhã, meio de meia. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, gente, até amanhã.